O mais que eu confie no Big Mac O mais que nós tenhamos Ficado um jogo inteiro na pele dele Esse não é o Big Mac que eu conheço Esse não é o Makoto Naeg que eu conheço Tem alguma coisa errada aqui Deveríamos sair ou... Isso tá parecendo uma armadilha, cara Eu não sei por que, mas... Por que que o Makoto faria uma armadilha? A não ser que... A não ser que não seja o Makoto Será? Tá tudo hackeado aqui, eu não duvidaria disso Muito Você não é o Makoto Normalmente, os desesperos ultimosos como vocês Seriam apenas um abandono Você não é o meu Big Mac Eu não acredito nisso Ele jamais diria uma coisa dessa Esse não é você É Ai, graças a Deus, Rajmi, você notou Nossa, cara, ok, vamos lá Tem alguma coisa de errada nesse Makoto Ele não é o Makoto Eu só tenho que saber como desmascarar isso E eu acho que já sei com qual truth bullet vai ser Ok, vamos lá Não, você não vai Você... Tem alguma coisa errada com você na... Cara É, mas... É, mas... Ele não é o cara bom Não esse Makoto Ele jamais seria tão egocêntrico assim Então, sei lá Ui É isso Ele desafiou a fundação do futuro No e-mail Eu sabia que era o e-mail Perfeito Ele no e-mail Dizia que tava traindo a fundação do futuro Sim, porque ele diria que seria tolice aqui agora Se ele desafiou eles É O mesmo e-mail que diz que você está traindo a fundação do futuro Para a 14ª divisão do futuro Makoto Naegi Blá, 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 blá Ninguém liga pra isso Todo mundo já viu Anda, pula logo isso Não é que não Rápido Ok Nesse e-mail Makoto Naegi defiou a fundação do futuro Para proteger as reminências do desespero O que claramente contraditiu o que essa pessoa está dizendo Exatamente Acabou Quem é você? É esse e-mail de verdade? A fundação do futuro Você não tentou matar a gente? Espere Espere Nós vamos lidar com isso depois Ei, Monokuma Esses clues que encontramos eram reales, certo? G- Sim Ah E essa não é a única contradição O que esse falso Makoto está dizendo também contradiz o que já nos disseram Essencialmente não posso garantir que não haja problemas com esse programa Para dizer a verdade não tinha certeza se deveria executar o programa de vocês É, e aqui ele tem certeza absoluta que tem que ser executado Era a única maneira de salvar vocês Exatamente Para mim Aquelas palavras pareciam bem mais reais Sendo assim A pessoa que está na nossa frente é Diga-me, Makoto Naegi Quem é você? Quem é ele? Simplesmente Ele é Makoto Naegi Ele é conhecido por ser um cutie patootie Ah, tá bom, não vai ser Eu não estou perguntando por você Eu estou perguntando por você Você insolente fulho Se você está dizendo que ele não é Makoto Então me mostre algumas provas Ok, agora ele definitivamente não é o Makoto, mas Ele está tentando interferir? Então Para provar se esse Makoto naegi é real ou não Vou empurrar isso na cara dele Isso? Ah, isso Ok Eu ainda não sei o que é a mais Pera, talvez eu saiba Mas calma, vamos primeiro focar em derrotar o Monokuma aqui nesse DDR Eu nem acredito que eu estou fazendo DDR contra o Monokuma Eu até hoje não sei como funciona o DDR de Danganronpa 2 Eu vou zerar esse jogo sem saber mais É, pelo menos eu estou me divertindo aqui apertando os botões Eu simplesmente ganho, cara Eu não sei como funciona isso Já me disseram nos comentários Mas eu não estou nem aí Eu só fico apertando o mouse quando chega a bolinha igual no Danganronpa 1 E aperto o espaço quando eu sinto que eu estou perdendo E no final das contas sempre dá certo Então, hein Ok, vamos lá, Monokuma Está quase acabando o seu... Ok, acabou a minha munição Essa é a hora que eu aperto o espaço E eu não faço ideia de por que volta a funcionar Mas é isso aí A mecânica do U pelo menos fazia mais sentido pra minha cabeça Mas é Acabou, Monokuma Chega dos seus joguinhos Eu estou cansado de ser negado pelas coisas que você diz Não importa o que você tenha feito com esse Makoto Não importa quem ele seja O que ele esteja fazendo Eu tenho certeza Que ele não sabe o que significa esse código É Boa, Hajime Esse provavelmente não é o final Tá muito cedo pra acabar a trial, mas Mas pegamos ele Nós pegamos ele Não, ele não é Não, ele não pode Olha a cara dele Eu sabia Seis chances Eu não acredito que não era o Makoto de verdade Cara, que droga Eu me empolguei pra nada É Te odeio, Monokuma Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio Eu te odeio tanto, cara Eu te odeio tanto Eu te odeio mais do que eu odeio Persona 4 Eles estavam tentando Ah, caramba Tentando nos atrair pra resposta errada Então a resposta seria Reprovar? Como se ela pudesse Como se ela pudesse Não, ainda tô jogando Ah Como assim Transformar? 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 Transformar é customary Em uma batalha final de boss Bato, certo? Você sabe Como aquele jogo de role-playing Você sabe Que jogo eu estou falando Final Não diga Agora então Permitir para mostrar Eu vou escapar a segunda E a terceira E ir para Minha Final Você não pode Me desculpar Eu vou Me desculpar E Puxar Toda 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 Eu não sei se eu quero lembrar... O que é isso, Monokuma? Você está com problemas intestinais. Isso faz bem para esse tipo de coisa. Meu Deus, cara! Eu vou morrer! O que é isso? Como assim você... Hã? Holy shit, cara! Hã? Sem chances, não! Você está brincando com a minha... Junko? Como que você... Como você está viva? E como você está grande assim? Mano! Você está me zoando. Você... Você está... Vo... Vo... Eu odeio o Danganronpa. Eu detesto esse jogo. Eu não acredito que ela... Está viva! Como isso? E por que que isso está... O que? O que está acontecendo? Eu não acredito. Por que que ela está num celular enorme? Uh... Estou me escutando? Eu... Eu... Eu sei que qualquer coisa vai aqui. Mas... Isso... Isso... É claramente não está bem. Ela é gigante, cara! Então essa é a sua reação para ver uma garota de escola extra grande? Mas são realmente tão grandes? Não você acha que são muito pequenas? Não precisávamos entrar nisso? Ela é gigante! Ela... Mas o final do boss em um jogo de acessão é muito maior. O que? Você sabe... Esse jogo... Knife-O-Rella. Ela é gigante! Ela é gigante! Ela é gigante! Oh! Eu vejo... Eu vejo... Um tamanho do bus de 15 metros, hein? Minhas boobras são gigantescas. Minhas boobras são gigantescas. Ei, ei! Quero que eu te espalhar entre elas? Minhas boobras se sentem bem, você sabe? Deu! Deu! Cala a boca! É claro que não é! É claro que não é! Literalmente teve o close-up no CG do peito dela! Não! Deu! 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 лишь Tob old Em relação à espécie, Olha lá! Eu acóstona de você me chamou isso. Oh, você está viva. Meu Deus do céu! Cala a boca, chopinoshima! Cala a boca. É só eu ou a sua personalidade mudou? Você se estressa facilmente com minha personalidade. Tipo... Eu já pego de minha personalidade que se estressa facilmente. Se isso é algo que Senuhiko diria É muito rápido para dizer que você ficou cansado, certo? Espera, o que? Era uma referência de Jojo? Eu tenho muita data sobre vocês, então é tão fácil para eu saber o que vocês estão pensando. Você... você não está cansado de tudo. Eu estou cansada de ficar cansada. Meu Deus... Mesmo quando eu estou morta, eu ainda estou cansada. Isso assusta. Eu não aguento, eu não suporto isso. Mesmo quando você está morta, Então significa que... A verdadeira identidade dessa pessoa... É... Ela é a Junko Enoshima, certo? Não poderia ser mais ninguém aqui. É. Você... Junko Enoshima? Ah, pera, eles não sabiam que ela morreu, é verdade. Você pode dizer Junko Enoshima? Ela não está morta? É verdade, eu terminou morrer a última vez. E por que você voltou? Eu... Eu estou desculpa, ok? Eu não precisava ir tão rápido. Eu... Eu não poderia me ajudar, você sabe? Foi a minha primeira vez. Hã? Jesus... Estúpido. Você é a pessoa que me fez ir. Então... Por que é alguém que morreu... Aqui, agora? Vocês sabem sobre uma inteligência artificial chamada Alter Ego? Alter Ego? Exuberância! Nós estamos agora em A.I. Nós temos transcended a humanidade. What the fu... Ela... Então ela está morta? A verdadeira Junko então... A personalidade é assim, porque eu sou o tipo que morre facilmente, certo? É por isso que eu fiz meu próprio programa de AI enquanto eu ainda estava vivo. Ai... Que babaquice, cara. Essa é a maior idiotice que eu já vi em um jogo. E é assim que o Alter Ego Junko não apareceu em frente de vocês. Não! Isso é ridículo! Isso... Isso é insano! Essa... Vadia insana é a Junko Enoshima! Caraca, ele falou vadia? Arraja-me! Ela... É responsável por tudo! A destruição da Hope's Peak! A destruição do mundo! Aquela que assumiu o comando do programa de Novo Mundo. Nos obrigou a matar uns aos outros. É... É ela mesma! É tudo culpa dessa vadia! Arraja-me! Olha a boca, cara! Mesmo assim... O que eu devo fazer? Mesmo sabendo que ela é Junko Enoshima. Não se preocupe em pensar coisas como... O que podemos fazer? Eu quero dizer que todos somos desesperos ultimados aqui. A gente e todos nossos amigos nos olhavam como um monte de louvias... É... Que bom que você viu! É... Que bom que você viu! Hum? Como assim? E... Tamper... Com o programa de graduação? Lembra o que aquela fake Makoto disse antes? Sobre o que acontece com você quando você gradua, certo? Eu sinto que vocês não tiverem uma recompensa suficiente para graduar. Então... Eu decidi modificar o que aconteceu, então é algo emocionante e único. Justo como um jogo! Ok... Eu... Eu desisti de entender o que tá acontecendo aqui. Eu vou só aceitar que tem uma adolescente gigante na minha tela e ela tem um celular e a outra ressuscitou como AI. E agora ela tá falando aí um monte de coisa que ninguém liga, ninguém aguenta ouvir a... Ué... Hã? Ressuscitar? Hã? Pera... Como assim ressuscitar? Não, não é possível. Por que ela faria isso? Por que ela faria isso? O programa de graduação é o principal parte desse jogo. Então eu fui protetido com um monte de código encryptido. Por que eu tô precisando de um bot para as minhas streams e eu adoraria que... Não, deixa. Isso foi um longo tempo. Eu senti muito desespero sobre o que eu sou. Ainda bem que você sabe. Bem... Uma vantagem de ser uma AI é que eu fui mais inteligente com computadores. Antes disso, toda vez que o computador se frio, eu costumava colocá-lo em um microfone e nuká-lo. Show-me-se, Glass. Quanto tempo você acha que me levou para modificar? Quem se importa? Você é sério quando você diz que todo mundo que morreu vai voltar à vida? Você esqueceu? Você tem que responder perguntas para progressar a história. Desculpa. Essa é a regra desse jogo, certo? Ai meu Deus. Por favor, eu vou te dar uma ideia. Vocês estavam sempre assistindo o tempo desligar em um lugar certo. O que? Então você não vai nos dizer? Até que nós respondermos? que eu vou te dar uma conta para isso... Hum... Estamos completamente à mercê dela. Mas se não podemos progredir, a menos que a gente responda... Então não temos escolha... Mas responder! O parque Jabberwock Esse é o único lugar que podemos pensar Esse é o único lugar em que sempre assistamos ao tempo O que representa o tempo que era necessário para modificar o programa Que brilhantemente errado Você está absolutamente errado com esse tempo difícil E o que foi? Como eu deveria colocar isso? Hã? Como assim? Só brincando? Hã? Legal, Junko. Você tem que parar de usar o que você tá usando aí, porque... Hã... No final, isso não foi significado. Isso te envia com desespero? Tipo, sendo botado por um server de jogo? Você sabe aqueles mistérios de murder, onde o culprito é realmente o detetive que está investigando o murder? Calma a boca! Por que você é tão sobrepredictável, um amigo assim? O que você esperava nessa fase do jogo? Ela é... Ela é... Ela é maluca. Ah, de certa forma... O conto não impedei, eu estava em uma missão. Eu não estou entendendo nada do que você está dizendo. Você não sabe com suas próprias regras, como... Não passem na linha branca quando passem na rua. Eu estava testando para ver se eu puder vocês entrar no programa de graduação antes que o timer chegar zero. Certo. Por favor, pare. Eu sou... Eu sou burro, ou ninguém mais também está entendendo o que ela está falando, cara. Não seja tão desapontado. É totalmente verdade. Eu tive um tempo difícil manipulando o programa. Por que você faria isso? Eu estava trabalhando tão duro na minha própria. Muito químico. O que... Você irá, seriamente, resurrectar todo mundo que morreu? Como eu disse, é tão... Isso é... É só um jogo, depois de tudo. What the fuck? Apenas um jogo? Espera! Exatamente! Mas você que disse! O que? Quem realmente importa com a lógica? As longas que todo mundo que morreu voltem à vida, isso é suficiente! Mas, se não entendermos os princípios por trás disso, então não sabemos se é realmente possível! Qualquer coisa acontece nesse mundo! Você já viu isso acontecer tantas vezes, certo? Bem, se uma garota de escola pode ser enorme, então não é louco se os mortos podem voltar à vida, certo? Ah... Eu não sei, Akane! Ela está dizendo que é assim que ela tampou com o programa de computação? Como devemos responder a isso? Isso é verdade! É por isso que você deve terminar esse jogo e voltar a viver uma vida normal no real! Se nós voltarmos, o que você consegue disso? Hmm... O que você recebeu por nos tornarmos de volta ao mundo real? Claro! Claro! Nós trabalhamos com esse objetivo por, tipo, sempre! Porque nós tínhamos esse objetivo, nós conseguimos endurecer esses mortos! Plus, todos podem voltar juntos! Então não há razão de hesitar! Tem alguma coisa... Tá fácil demais, cara! Hum... Você está certo! Não, não é assim! Não há uma forma de que podemos escolher ficar aqui, após tudo o que temos passado! Nunca quer de um cuidado em uma opção tão fácil assim! Justo como esperava dos vencedores desta jornada de escola, sua vontade de viver é verdadeiramente ultima! Maravilha! Isso é apenas mais razão para você executar seu papel como dispositivos! Pera! Dispositivos? Ok! Agora vamos parar de arrumar o tempo com a exposição e rápido e faz isso! Agora então! Por que vocês não vão lá e respondem com o painel que está dentro de vocês? Não, 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 não! Não façam isso, por favor! Eu vou fazer isso! Eu realmente vou fazer isso! Não! Se você não se arrumar, eu realmente vou fazer isso! Oh! Ei! Shhh! Quieta! Você não tem que dizer quem você está falando! Isso não se preocupa com um chum como você, Hajime! É um chum? Por que eu? Não se preocupe! Tudo vai acabar quando a gente pressa isso! Então, nós temos que pressar para graduar! Espera! Se nós fazemos isso, nós podemos ir para casa, certo? Não! 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 Eu posso voltar! Com isso, eu posso finalmente voltar! Hajime, por favor, não! Ele está certo! Com isso, podemos finalmente voltar! Esse será o fim! E nossos amigos que morreram serão salvos! Isso é muito além do que esperávamos! Então... É seguro dizer que esse é o final bom! Certo? Nenhuma das duas outras opções apresentam alguma coisa interessante para nós! Eu acho que a única coisa que nos resta é realmente clicar em graduar! Digo... Repetir está fora de questão e... Não pressionar nada também não vai nos levar a lugar algum... Eu acho que vai ter que ser isso! Pera! Que? Ua! Esse é uma conta de verdade! Eu posso me animar agora? Eu posso me animar agora? Não é de novo! Esta vez é o verdadeiro! Sim! Finalmente! Eu sou Makoto Naegui. Makoto Naegui do Makoto Founder. Mas... Mas é demais, cara! Esse cara... É o verdadeiro Makoto Naegui! Ele tem o mesmo tupete do anterior, mas... Então... Esse é o cara com quem eu falei! Não, não precisa pedir desculpa! Na, não precisa pedir desculpa! Mas, graças ao vírus infectando o programa Neo World, eu não consegui entrar! Ah! Just when the Chumps are in a pinch, he's suddenly able to enter for reasons unknown! And thus, the main character gallantly appears! Hehehehe! So cruel! Juro! 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 Convenência de roteiro! Juro! 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 injust updated Somewhere... Je, Dr! Juro! 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 Vc... Juro! Entendendo as pessoas achando o programa, então ele se achou com vocês também, certo? Caramba! Juro! Juro! tak traditionally emves jamais ficando jaome... Just like these guys If I hadn't Then I wouldn't have been able to save everyone Don't you understand? It doesn't matter how you got here As long as you're here You'll be treated like one of my students Which means You must respect my authority I already know The risks of being here You always had such reckless hope I love you so much That you disgust me Ai meu Deus Just what do you mean by trap? What is Junko's trap? It doesn't matter We can finally end this, you know? If we get out of here It'll all resolve itself peacefully After all this I can't let you get in the way What the fuck? The fact that you guys are even thinking like that Is Junko's trap Huh? Agora eu tenho que acreditar no Naeg She's lying to you about your dead friends coming back to life Yeah Pera que? Oh Junko Oh What do we trust? I mean you knew Junko's true goal You'd know she's lying Era obvio You know her goal? Yeah Junko's goal is to convert the Hope Restoration Program To the Despair Restoration Program Como si? The Despair Restoration Program? As part of the Graduation Program Your avatar's memory and consciousness is uploaded into your real body However, none of us expected that any of the avatars would get deleted Junko has taken advantage of that opportunity She intends to use her version of alter ego The AI she stole my friend's skill to create And upload herself into the bodies of everyone whose avatar was deleted Junko Junko Then... Everyone who died isn't gonna come back to life They're gonna be taken over by Junko? What the fuck? What the fuck? Once an avatar is deleted from this virtual world It can't be recovered It's actually impossible to revive them That doesn't mean I was lying, you know? I just didn't make some things clear And you see if they're overwritten by my alter ego It doesn't mean they'll be a completely different person The data of everyone who died is stored within me So I'm sure I can convincingly act out their personalities Don't mess with me Oh, my God In fact, I have a lot of data on Fuyuhiko So I know some things that'll make you happy I can play a version of Pekko That's more to your liking than she ever was Oh, she... Nem tenta Junko Oh, she... Don't fucking mess with me Oh, she... Don't fucking mess with me Oh, she... Oh, she... Operation Junko-Fi All mankind begins here What? Oh, she... Oh, she... Oh, she... This... This is... This is... To disappear utopia Where you can disappear as you please Junko-land will be complete That's operation Junko-Fi All mankind in a nutshell Oh, yeah! Yeah! Our dreams are expanding and... 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 A- O- A- capaz de fazer isso porque havia algo que ela não fez quando seja isso então a razão seria ó as regras da viagem escolar e mesmo ela podia quebrar essas regras é isso não é é é já é porque caso do school trip rules loucura né junko usurdu sami's authority as an observer and her role is your teacher however according to the rules of the school trip even usami had to follow up ah alguém disse meu nome e junko took over her position she had no choice but to follow the rules as well oh shit cara nem mesmo a junco hackeando o sistema conseguiria quebrar as regras não acredito que irônico i have the authority to add rules but no authority to delete rules oh well even if i could have deleted rules i was still busy with my whole taking over your body's plan so you made us kill each other because you couldn't kill us yourself is that how you were able to increase the number of bodies you can take over like i said i personally didn't care about the outcome of the killings how dare you look down on us don't fuck with me what about our lives whoa i i won't forgive you i will never ever fucking forgive you so that's your trap you try to make us choose graduate so you can take over everyone's body with the graduation program how how can you be so cruel because junko inoshima is the true ultimate despair she doesn't yearn for any kind of future at all she fills every person she meets with despair that's my makoto you understand me so well for me despair is not a goal or a set of principles or a lifestyle or even an instinct it's what defines me as junko inoshima it's just my characterization that's why i'm able to pursue despair with such purity so you're saying you only exist to fill people with despair for example want to hear about a beautiful memory that even i who gets bored easily still remember fondly picture thousands of fools who are madly in love with me dying one by one like insects doused with bug spray and the best part is they did it to themselves you know what thousands of humans falling like dominoes oh that memory is so beautiful and made my brain melt what the fuck yeah about that does that story have a happy ending como que ela teria um final feliz casuiche espera será que ela tá falando sobre eles agora sem chances será que é isso Ela tá falando dos alunos do curso reserva Não brinca Então como que o Hajime foi o único que não Como assim? Eu não acredito em isso O que você está falando? Um incidente em que 2,357 pessoas do curso reserva todos se mataram 2,357 pessoas? É um número horrível Você não tem que ser tão surpreso Vocês parecem todos como seus pais, amigos e amadores todos mortos em uma vez Isso foi tão rude de mim Não tem jeito que vocês ainda têm relacionamentos significativos como essa Eu quero dizer, vocês são todos desesperados Vocês já estão comendo seu fio de desesperado Eu... eu não sei realmente o que vocês estão tentando dizer Junko roube os futuros de todos os que ela interessa com Vocês desesperados ultimamente são uma das muitas vítimas Se alguém como eu é nascido Isso significa que o mundo está lutando para desesperado Isso é errado O mundo está lutando para desesperado O mundo está lutando para desesperado Isso é a razão que nós não podemos deixar vocês escapar Mas se vocês fizeram isso Vocês não poderão voltar ao mundo real, certo? Hã? 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 Se nós escolhemos a graduação para sair daqui O programa de graduação vai se ativar, certo? Mas agora não está parecendo uma boa ideia a gente sair daqui Se isso acontece Junko's alter ego vai ser colocado para os corpos dos mortos É! Isso significa que nós temos que ficar aqui para manter ela de sair daqui? Eu não sei! O que? Por que? Por que? Tem que ser assim? Eu quero dizer É um fio tão cruel para vocês Mas é muito conveniente para a fundação futura Eles poderão manter todos os desesperados ultimamente Inclusive eu Travado em este jogo para sempre Não é impossível, eu não acredito na Junko Se você não quer dizer isso Eu acho que não pode ser ajudado Não pode ser ajudado LOL 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 É tão irônico Você veio aqui para descobrir que graduação é a correção correta Mesmo que você veio assim para ganhar o jogo Mesmo que você continuou a sacrificar seus amigos para ganhar O objetivo que vocês tiverem chegaram foi errado Cala a boca 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 Junko Eu odeio essa mulher, meu Deus, eu sei que ela 2D mas... Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca No qual os Super Colegias desesperos matavam uns aos outros Isso Isso é muito Makoto É, eu sabia que eu podia contar com você, Big Mac Cala a boca É a primeira vez que ela já ouviu falar Então, é uma forma que nem a Junko sabe, certo? A maneira de sair que a Junko não conhece ainda Ah Ok Eu não faço ideia Calma lá Eu tenho muita Truffle Ballet, muita Truffle Ballet, minha nossa O e-mail para o Makoto não é, a gente já viu isso Talvez o programa do Novo Mundo Ele permite que seus sujeitos experimentem o mundo virtual sintético Além disso, o programa do Novo Mundo possui outro recurso A possibilidade de substituir memórias formadas do mundo real Para informações contidas no mundo virtual sintético Portanto, é possível ter de fazer, blá 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 Ah Era um programa feito para criar esperança Mas ficou cheio de mortes e violência depois de um vírus ter... Opa Infectado Ah Eu não acho que seja isso Ok, tem muita coisa aqui, como é que... Ah Ok, eu tive que dar um corte porque tá tendo tiro até aqui Porque Flamengo fez gol e Flamengo nem é time Mas eu acho que é isso, a sequência de desligamento Aí, vocês ouviram? Foram fogos dessa vez, mas é A sequência de desligamento? Não é que nem a professora pode parar E isso significa que até o Junko não pode parar É Querido, eu tenho uma anúncia inforçada para fazer, classe O que? Você não pode ativar a desligação Hã? O que? Como assim? O motivo de não ser possível ativar a sequência de desligamento é... Ah What the fu... Espera Se eu me lembro bem, o Makoto disse que... Precisávamos... De mais pessoas Mas a maioria tinha que fazer isso Mas nós estamos em maioria aqui, não é? Ou será que ela tá considerando os mortos também? Se for isso, então Makoto, você é um idiota! Se não for em porcentagem, então... Só pode ser isso, senão temos jeito suficiente Holy shit! Eu não acredito! Big Mac! What the fu... Cara! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Foi por isso que ele disse... Foi por isso que ele disse... Foi por isso que... Foi isso, cara Imbecilo Que o que importava era a quantidade de sobreviventes, e não o tempo, ou coisa assim... Holy shit! Meu Deus! Ah! Tá bom então! Eu ainda vim aqui quando você sabia que não tínhamos chance de vencer? Não, ele tem um plano, não tem? É verdade que não tínhamos chance de vencer! A única razão por que eu estou aqui é porque há uma chance! Eu sabia! Então, tenta explicar para nós! Qual é essa chance de vencer de que você fala? Eu acredito... Oh, uh... Eu não posso te ouvir! Você tem que falar antes de você... Cala a boca, Juco! Eu acredito neles! Eu acredito que eles definitivamente vão vir! Pera... Neles... Não... Não brinca comigo... Não me... Holy shit! A minha noiva chegou! Eu não acredito... Piu!